Olha, o Leonardo resolveu aparecer hoje. Bom dia. Bom dia. Sociologia hoje, né? Uhum. Classes sociais lá na pochila. Gente, eu tô embaixo das cobertas. Sério? Hoje eu acordei mal. Tá sentindo o quê? Cuidado com o coronavírus. Ah, então tá bom. Secólica tá bom. Eu tô na cadeira. Mais de cobertas. Essa idade de vocês dá muita cólica mesmo. Dá. Gente. Bom dia, Gabi. Gente, vamos trabalhar então classes sociais hoje. Vou digitar aí no chat, tá? Uhum. Sociologia. Eu tinha aula com vocês ontem? Não, né? Não. Ah, tá. Não, porque ontem eu não dei aula online. Eu tava mexendo na internet aqui em casa e não deu pra mim trabalhar. Ah, tá. Capítulo 2 da pochila de sociologia aí. Essa pochila de vocês é extensa, hein? Uhum. Extensa, extensa. Oi, André. Tá quietinho hoje que foi? Não, eu tô mexendo aqui no lado da janela e tá fazendo um barulhinho, né? Gente, eu já fiz tanta coisa hoje. Levantei cedo, fiz uma torta salgada pro café da manhã. Lavei louça, organizei a casa. Ah, já tô cansada já. Ainda é oito horas da manhã. Esperar até nove e dez, oito e dez, desculpa, porque o meu note marca uma hora pra frente, né? Aí talvez eu erro. Vou esperar até oito e dez pra ver se entra mais alguém, aí a gente começa. Beleza. Incrível que agora dá pra ver a diferença na hora, porque a nossa pessoa tá nove e sete. Quer dizer, tá oito e sete. No meu tá oito e um. Oito e sete aqui no meu. Oito e um no seu? É, eu vejo que é configurador de fábrica, eu não sei. Jesus Cristo, a diferença é mesmo. É. Eu tenho que pagar o relativo. Tempo, minuto a mais, minuto a menos, no Brasil, não sei. Todo relógio tá errado. Todo relógio, a gente nunca sabe qual que é o que tá verdadeiramente certo. Então, esse é o problema, a gente nunca sabe quem é que tá certo. É uma loucura. Vou dar só mais uns minutinhos aí, a gente já... Já entra. Você, você vai saber, será, antes, é? Isso. Eu precisaria copiar aqueles outros dois da primeira aula que eu não fiz. Tem que copiar. É, mas eu não sabia que eu vou arrumar esse jogo pra copiar. Eu vou me organizar, que é porque essa semana eu tô meio corrido demais, mas aí eu vou mandar pra você os tópicos. Tá? É, eu precisaria de bagulhar pra poder fazer o resumo. Eu não fiz as duas primeiras aulas. A senhora tinha mandado no grupo? No grupo do primeiro ano? É. Do WhatsApp? É, o site pra quem não conseguiu pegar. Não. Mas eu vou mandar. Ok. Vou fazer. Acho que ninguém mais vai entrar, não. Vamos começar? Profe, eu acho que todo mundo aqui sempre participa tá aqui. É, né? Duas, quatro, seis, oito, nove. O Leonardo tava sumido. Por que você tá quietinho aí, Leonardo? Sono. Será? Na verdade, o Eduardo sempre tá aí, todo dia. Eu nunca consegui ficar uma aula inteira. Sempre cai. Todo dia. Bora trabalhar, então. Pô, classes sociais, vou colocar lá na postilha. Se alguém pedir pra entrar aí, vocês me chamem, tá? Tá aí a postilha de vocês. Classes sociais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, o nosso país, ele é dividido, né? Em várias classes sociais. Existem as classes da pirâmide, existem aquelas classes que a gente só fica sabendo através das notícias, né? Que é a classe das pessoas miseráveis, né? As pessoas que não tem nem onde morar, né? Não tem nem o básico pra sobreviver. E também tem aquelas pessoas que são além do rico, né? E que também não aparecem muito aí, a gente não fica sabendo muito sobre elas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Rebeca, lê pra mim esse começo aí, por favor. Opa, saiu. Peraí que eu vou voltar lá. Aí, vai. Você tava lá na página do trefo de casa. É sistema de classes sociais, né? Nós não terminamos de corrigir? Não. Não? Foi pra casa? Sério? Sério. Ah, não. Então, vamos voltar lá. Ah, tá. É lá na página do treze. Aqui na minha apostila eu só marquei assim. Aqui. Eu pensei que a gente já tinha terminado. Ah, então. Foi de tarefa. Era na página do treze e quinze. Vamos corrigir lá, então. Peraí, deixa eu voltar aqui. Obrigado por você me lembrar. Senão, eu tinha deixado pra trás. Vamos corrigir. A treze. Nós paramos aqui, então? Ah, é. Eu me lembro que nós corrigimos a primeira, a doze, né? Daí a gente foi pra treze e acabou a aula. Vamos lá, então. Página treze aí. Correções, gente. Desculpa aí. Tá, eu não lembrava que a gente... Ah, sim. A senhora já também fez a sete e a oito. É, essa sete lembra que eu fiz? Eu ainda falei que aqui tava errado, que eles tinham repetido a mesma frase, né? É, a sete e a oito. Sim, a sete já fez. E a oito também. Tá. A nove, então. Marque a alternativa que descreve o conceito fundamental de Marx no entendimento da sociedade capitalista. Tá fácil, hein? Facílimo aqui, ó. Qual que é a opção? Marx, ele fala sobre a divisão de... Classes. Sim. Tá, não tem dúvida. Quando falar sobre divisão de classes, é Karl Marx, tá? Para Weber, a existência de uma classe social depende de duas situações. Quais são essas situações? O Weber já é mais financeiro, viu? Então, ele fala sobre o patrimônio e a possibilidade. Enquanto o Weber trabalha mais o lado humano, né? Ele trabalha mais o lado econômico, tá? O Weber. Ou, enquanto Marx trabalha o lado humano, o Weber trabalha mais o lado econômico. depois a gente vai aí, a gente... Aqui eu sou... A gente não vai ler, eu vou só falar o número e a resposta para ser mais rápido, tá? Tá. Porque senão demora muito aí a gente se enrola. Verdade. Vamos lá. Número 1, o que vocês colocaram aí? E. Qual? E. E, quem mais? B. Tá. Número 1 é B. Número 2. Eu marquei a C. C. Número 3. Eu marquei a A. A. O Vitor disse que está pedindo para ser aceitado. Deixa eu ver lá. Tá mesmo. Te aceitei, Vitor. Bem-vindo. Bom dia. A gente está na correção aí da página 14, tá? Deixa eu marcar o nome dele aqui já na minha chamada. Depois, a número 4 é uma pergunta. Alguém fez aí a resposta dela? A pergunta é a número 4. Nesse sentido, utilizando as categorias de inferior e superior e pensando no trabalho como elemento constituinte da relação entre o senhor e o escravo, senhor e o servo, escreva um texto colocando o valor, trabalho, e de seu controle para a hierarquia social. Alguém fez isso aí? Se não fez, nós vamos lá para o chat, tá? Tá. Eu não entendi muito bem ela. Tá, então vamos lá. Então, essa questão fala sobre a soberania que existe, a hierarquia, né? Que a gente sabe que dentro da empresa existe quem manda e quem obedece. Isso a gente chama de hierarquia, tá? Então, a pergunta fala sobre a importância do trabalho para as pessoas e a importância de se ter essa hierarquia que vem desde lá dos tempos da escravidão. Sempre teve quem mandava e quem obedecia. Isso é um caminho que a gente vem seguindo há muito tempo, não é de agora, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou digitar lá no chat, tá? A hierarquia, quem quiser já copiar aí, não tem espaço na apostila, vocês podem fazer no caderno, tá? Eu acho que é a melhor situação. A hierarquia social confere status. status. Há os que controlam. Há os que controlam o trabalho. vírgula. Colocando quem trabalha em posição social inferior, ou seja, menos valorizada. Assim, a assimetria diz respeito ao exercício de poder no interior da sociedade. E tem por base a compulsão do trabalho ter um grupo por outro. Dá um tempinho aí pra vocês copiarem, tá? Vou fechar meu microfone aqui. Quando vocês estiverem terminados, vocês mandam um ok lá no chat, viu? ou falam aí. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau e demonstra a organização da tal sociedade. Então, para saber sobre a estratificação social, ou seja, a separação da sociedade, das classes sociais, e quais são esses tipos, marque a alternativa correta, tá? E a alternativa correta aí é a letra B. É o processo que coloca as pessoas de uma sociedade em camadas sociais, em extrato diferente, segundo suas condições financeiras. Seis, vai ter um textinho. A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir ou confirmar que... Letra B. B de bola? B de bola. Aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo capazes de manipular os símbolos culturais por meio da criação de ideologias que justifiquem seu poder e seus privilégios. A gente vê isso presente na sociedade. Se um produto é lançado, mesmo que esse produto seja horrível, tem gente que compra só por causa da marca, né? Às vezes pode ser que até não use, mas que compra, compra, tá? É a sete, né? De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar que... Letra... Quando a gente fala de Weber, né? A gente vai falar, então, de poder, de questão econômica, tá? Então, as sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação, uma separação social multidimensional articulando créditos de renda, status e poder. Na verdade, as pessoas vivem e é disso mesmo, né? De status, tá? Então, está aí a correção. Agora sim a gente vai dar início, então. Aqui nós temos uma imagem bem legal, bem forte, né? Que retrata bem o que a gente vai falar hoje. Que é essa separação social, né? Essa diferença social que existe, principalmente no nosso país, né? A gente fala de Brasil porque a gente vive aqui, a gente, né? Consegue, então, prestar atenção e observar o que acontece aqui dentro, né? Na nossa realidade. A gente vê aí um sapato tudo rasgado, uma calça rasgada velha, Enquanto no outro pé, um sapato social lindíssimo, né? Com a calça social. Então, assim, a diferença social que existe, né? Às vezes dentro de uma própria, de uma mesma empresa, né? A diferença social que existe ali dentro, tá? Isso fora da sociedade e de forma geral. Então, nesse capítulo, a gente vai interpretar o conceito de classe social e suas considerações. A gente vai entender a classe social segundo o pensamento de Marx Weber, Emile Durkin e Karl Marx. Entender a divisão da sociedade em classes e extratos, né? Reconhecer as características das classes sociais, Refletir sobre o contexto em que se desenvolveu o pensamento de Karl Marx, Reconhecer o poder da classe média no contexto da sociedade, Valorizar os pensamentos dos sociólogos Bordier Com contribuições importantes e modernas, tá? Bordier, eu estou trabalhando ele no terceiro ano do ensino médio, Então, quer dizer que vocês vão rever ele no terceiro ano. Agora sim, Rebeca, se você quiser ler pra mim. Oi, pode ser. Aqui é em sistema de classes sociais, né? É, classes sociais na página de abertura. Ah, tá. As revoluções política e industrial do fim do século XVIII Provocaram significativas mudanças na estrutura social. As antigas classificações em estados, ordens ou castas Deixaram de fazer sentido com o desenvolvimento de novos grupos sociais, Como os dos capitalistas industriais e as classes trabalhadoras fabris. Surgiu no século XIX o conceito de classe social com a finalidade de descrever os grandes grupos hierárquicos das sociedades. Karl Marx, tomando como base para estudo e análise de classes após a posse do capital e dos meios de produção, Distinguiu três classes sociais. Os latifundiários, possuidores da terra. Os capitalistas, burguesia. Possuidores do capital. E o proletariado, classe operária. Possuidor da sua força de trabalho. Marx identificou também a existência de grupos que não se encaixavam nessa classificação. Só um pouquinho, Rebeca. Grifem essa parte aí, por favor, antes que ela fique para trás e ela é muito importante. Então, ela começa ali em Karl Marx, né? Que ele dividiu, então, as classes em três, né? As novas classes sociais, que eram os latifundiários, então, que eram os proprietários de grandes fazendas, grandes terras, certo? Depois vinham os burgueses, que eram os comerciantes, né? Aqueles que tinham o capital, o dinheiro, para poder investir. E, por último, então, vinham os trabalhadores, né? Que era o serviço braçal, que tinha a força de trabalho. Então, essa foi a divisão que a gente hoje, no século XXI, a gente ainda continua, né? Vivenciando essa mesma divisão aí, pensada por Karl Marx, idealizada por ele, tá? Então, vocês precisam marcar, grifar essa parte aí, por favor. Comecem, Karl Marx e terminem de trabalho. Pode continuar? Pode continuar. Marx identificou também a existência de grupos que não se encaixavam nessa classificação, como os camponeses e os pequenos proprietários. E não os relacionou, pois acreditava que acabariam desaparecendo. Para Marx, as classes sociais se opõem umas às outras. Mas nem por isso tem de estar obrigatoriamente em conflito direto, que ocorre quando aflora a consciência de classe. Com isso, Marx concebeu classes sociais em uma visão, além da situação, estritamente econômica. Então, Karl Marx, ele via que as classes, elas não existiam somente pela quantidade de capital que uma pessoa possuía ou não possuía. Mas ele percebia também que o status que essa pessoa tinha, também ajudava ela a estar em uma das classes sociais. Hoje a gente chama esse status por outro nome. A gente fala o que indica, né? Então, às vezes a pessoa que tem conhecimento com pessoas poderosas acaba se dando bem, porque ela é indicada para estar, então, trabalhando em um cargo específico, que dá status a ela. E esse status a faz, então, parecer, entre aspas, somente parecer ter a mesma, o mesmo patamar econômico que outras pessoas com melhor condições aí. Mas, na verdade, é só um status, né? Se você for analisar onde ela mora, o que ela tem, o que ela possui, na verdade, ela não tem nada. Somente o status, tá? Então, ele deixava isso bem claro, que essa separação econômica, ela não estava baseada, essa separação social, ela não estava baseada somente na questão econômica. Também na questão do status, tá? Vamos lá, então. Sistema de classes sociais. Lê para mim, André. Tem um problema de barulho aqui, cara. Estou voçando aqui do lado, por isso não consegui poder ler, não. Então, tá. Beleza, então. Lê para mim aí, Vitória. Quem é que está aí mais? Gabi. Leonardo. Raíssa. Não? Ninguém quer ler? Posso dar falta, então? Não, mãe. Bora. Posso ler? Quer que eu leia? Eu posso ler. Pode ler. Quem está falando? A Loma, eu acho. A Loma. A Loma, pode ler. Tá bom. Sistema de classes sociais. No século XX, as investigações sociológicas apontam diversas classificações para as classes sociais, ampliando-as para além dos três grandes grupos denominados, de classe alta, média e baixa. O desenvolvimento do capitalismo provocou o surgimento de grupos classificáveis em outros patamares flora da mera questão de propriedade e dos meios de produção. As divulgações recorrentes dos meios de comunicação, principalmente na sociedade de consumo atual, incentivam de forma intensa a aquisição de bens, como forma de satisfação pessoal ou ascensão social. Então, na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas não olham muito o que você realmente é, como pessoa. Eles vão olhar o que você tem. Então, você vai ser classificado pelos seus bens econômicos, pelo que você possui. Isso faz, isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que façam com que as pessoas sempre queiram estar melhores, né, financeiramente, né, conquistar mais coisas. E o lado negativo é que acabam se endividando, né, para manter um status que às vezes ela não tem condição de ter, né, só para aparentemente aparecer bem para outras pessoas, para a sociedade. Então, esse é o lado negativo. Pode continuar a leitura, Paloma. Diante da variedade de produtos e serviços de níveis e, conforme a visão de Pierre Bourdieu, é possível identificar os indivíduos pelo que consomem, enquadrando-os em determinadas categorias ou classes sociais. Estas se diferenciam de grupos sociais, pois atendem a especificidades econômicas e de consumo. Os grupos não necessitam exatamente dessa característica para se constituírem, mas para se integrarem por outras afinidades não permeadas pelo fator econômico, como é o caso dos grupos raciais, religiosos e musicais. Uma classe enquadra-se como baixa porque está em um patamar econômico que lhe proporciona consumo diferenciado da outra classe, a chamada classe média ou alta. Pode continuar. Classificação convencional. Ok. Classificação convencional. No desenvolvimento do sistema capitalista, industrial e pós-industrial, alguns estudiosos modernos adotam a divisão de três níveis para a classe social. Classe A, B e C. Ou classe baixa, média e alta. Sem desconsideradas as possíveis subdivisões. Os indivíduos da classe baixa possuem poder aquitivo reduzido e precária qualidade de vida. Suas necessidades básicas de saúde e alimentação são supridas com dificuldade e não raros são impossibilitados de ter lazer e entretenimento. A classe média consegue manter-se suprido, suprindo tanto suas necessidades básicas de sobrevivência, quanto as necessidades de complementação e desenvolvimento pessoal, como lazer ou cultura. Na classe alta estão os indivíduos com excelente poder aquisitivo. Nenhuma dificuldade para suprir necessidades e interesses, podendo inclusive acessar o superfluo. Alguns estudiosos fazem a subdivisão dessas classes em elite. Em elite, classe média alta, classe média baixa, classe superárea e miseráveis. A estratificação econômica e a divisão de classe andam juntas. Em sistemas democráticos, os indivíduos podem transitar entre as camadas sociais. A pirâmide mostra uma divisão em camadas... Interessante, só um pouquinho. Só um pouquinho aí, Paloma. É interessante a gente falar sobre isso aqui, ó. Essa classificação aqui é bem nítida, né? Então, assim, a classe média baixa é aquela que não consegue suprir suas necessidades, né? Básicas, tá? Em saúde, educação, né? E alimentação, tá? A classe média é aquela que consegue se manter, suprindo as suas necessidades, mas ali no limite, né? Não podendo exagerar e nem ter regalias, né? Quando a gente fala em classe média, a gente tá falando dos comerciantes, tá? Comerciantes que mantêm o nosso país funcionando, certo? E os ricos, que são os grandes empresários, né? Donos de indústria, de multinacionais aí, criadores de gado, as pessoas que têm um patamar de vida muito mais alto. Então, essas pessoas, elas conseguem suprir todas as suas necessidades, ainda conseguem gastar com coisas que não precisam, né? Com o supérfluo que a gente fala. E ela consegue ainda se destacar socialmente por conta desse status que ela tem, né? Desse poder aquisitivo que ela consegue manter. Pode continuar, Paloma. A pirâmide demonstra uma divisão em camadas hierarquizadas. Superior, intermediária e inferior. Concepção de Karl Marx. Aí nós temos a pirâmide, ó. A maioria está lá na base, que é a classe baixa, certo? Depois nós temos ali, né, uma minoria que está ali. A gente coloca aqui, ó, miseráveis, que são aquelas pessoas que não têm nenhum básico. Daí nós temos a classe baixa, que são as pessoas, né, que conseguem manter as suas despesas, assim, no limite, né? Uma vida mais simples. Aí nós temos a classe média, que são os comerciantes. E temos, então, aí, a classe alta, que são os poderosos. A gente vê pela quantidade, a pirâmide vem trazer uma quantidade de pessoas. Só pra gente ter uma ideia. Então, a maioria, hoje, está baseada aí na classe baixa, né? E a minoria, na classe alta. Isso quer dizer que a distribuição de renda, ela está muito desigual, né, no mundo. Certo? Não só dentro do nosso país, mas também no mundo. Pode continuar. Ok. Concepção de Karl Marx. A consideração do indivíduo no pensamento marxista passa necessariamente pelo estudo da organização da sociedade em classe. A questão remonta aos primórdios da humanidade, quando, para sobreviver, as pessoas se associavam e agiam sobre a natureza, produzindo os recursos necessários para a sua comunidade. O indivíduo aparece no interior da sociedade, participando do processo produtivo. A sociedade é constituída, sim, mas, em seu interior, existem relações assimétricas. Relações de poder que conferem a determinado grupo de indivíduos uma condição mais favorável que a do outro grupo. Nesse sentido, o indivíduo não tem consciência de pertencer a uma classe. E essa não consciência permite a denominação de um grupo que sustenta a organização social no meio de justificativas, discursos, ideológicas que o favorecem. Compreender, então, a relação dos indivíduos com a sociedade é entender as relações de produção que condicionam e determinam a vida particular individual do interior de uma classe social. Marx afirma, por exemplo, que não é a consciência do indivíduo que determina a sua existência, mas é a sua existência social, em determinadas circunstâncias produtivas, que determina a sua consciência. Daí, a mediação entre indivíduo e sociedade pode ser associada ao pertencimento a uma classe. A uma classe social no indivíduo produtivo. Nesse sentido, existe fundamentalmente uma classe trabalhadora explorada e uma classe proprietária exploradora. E no interior da sociedade, uma luta de classes. Então, Marx deixa bem claro, então, que não é a consciência do indivíduo, não é o que eu quero, o que eu penso, que determina a minha existência. Mas é o que eu sou na sociedade que vai determinar a minha consciência. Por quê? Se a gente for parar para analisar, não é... Quem foi que disse que o indivíduo precisa trabalhar? Quem foi que impôs isso? Que quem não trabalha é vagabundo? Não são as leis da sociedade? Então, as leis da sociedade que falam que se a pessoa não trabalha, ela é vagabundo, ela é um pra nada, né? Mas em nenhum lugar, nenhum lugar foi falado que necessariamente a pessoa que não trabalha é um vagabundo, né? Então, são regras que a sociedade vem impondo com o passar dos tempos. Se nós formos olhar lá na época de Jesus, né? As pessoas trabalhavam com o quê naquela época? Trabalhavam no campo. E se você for ver as pregações, se você for acompanhar os filmes de Jesus, né? Que eu não sei se vocês já tiveram prazer de fazer isso. Mas a gente vai perceber que a maioria das pessoas ficavam na rua durante todo o dia, né? Eles diziam a base de troca. Então, eles faziam plantio, aí esperava a colheita. E depois, quando colhia, trocava por outras mercadorias. E as pessoas viviam... Eu falo que as pessoas viviam melhor do que a gente vive hoje. Porque hoje, o que acontece? O consumismo faz com o quê? Com que o ser humano se torne escravo de si próprio, né? Então, hoje, o seu trabalho... Os dois períodos, matutino e vespertino, eu ganho uma quantidade. Mas se eu trabalhar matutino e vespertino e noturno, eu vou ganhar mais. Então, eu vou trabalhar mais porque eu quero gastar mais. Eu quero comprar mais, certo? E aí, essa concepção de status social, de que eu posso ser melhor, ou eu posso ser igual ao fulano, ao ciclano, faz com que as pessoas vivam a alienação, né? Se percam aí nos seus pensamentos. Se percam, na verdade, nos seus ideais, né? Porque a gente tem que viver dentro daquilo que a gente consegue, né? Da vida que a gente tem, e não querer ser aquilo que a gente sabe que financeiramente a gente não vai conseguir ter o mesmo carro que o fulano tem, não vamos conseguir ter a mesma casa que o fulano tem, só pra manter, então, aí uma aparência, né? Perante a sociedade, certo? Concepção de Werber. Vai, Rebeca, lê você de novo, porque o povo não quer ler. Vou dar um pontinho sobrando pra vocês. Lindo, filha. Tá bom. Rebeca? Ninguém mais quer ler aí? Kevin? Kelvin? Posso? Pode. Ai, calma. É... Não quer pra ler mesmo, professora? Concepção de Werber na página 20. Vocês estão enxergando a apostila aí? É porque eu... Minha imagem fica meio ruim quando eu dou zoom, aí eu fico meio aplodida. Então, é página 20, concepção de Werber. Não precisa ler esse texto cinza, não, só o branco, tá? Sim, senhora. Então, vamos lá. Max Werber, percebendo a sociedade de forma diferente de Marx, a classe ficou em três grandes classes. Para cada uma delas, ele admitiu mais do que um extrato e sublinhou a possibilidade da classificação não se restringir ao campo da economia. Isso é relacionada não somente ao poder aquisitivo ou ao processo ou ao acesso à renda, mas também à posição social, ao nível da escolaridade, ao padrão de vida, entre outros. Tá, então, o Werber, ele fala assim, que existem três tipos de classe. Ele classifica diferente, então, de Marx. A classificação dele é o capitalista positivamente privilegiado, que são aquelas pessoas que estão lá no patamar dos ricos, os grandes empresários, né, donos de multinacionais, pessoas que têm grandes empreendimentos aí, grandes agricultores, né, pessoas que realmente são os ricos, os ricaços. Daí nós temos os capitalistas negativamente privilegiados, que são os donos de pequenas indústrias, pessoas que são donos de comércio, né, um comércio de um status um pouco maior, mas que não têm o mesmo patamar de estar na mesma classe social, dos positivamente privilegiados, né, e temos aí, então, as classes médias, que são os funcionários, né, pequenas empresas, tá? Então, ele divide nessas três classes. E ele diz assim, que podemos considerar como pertencente da mesma classe as pessoas que têm em comum as mesmas oportunidades de vida, tá? Que têm os mesmos empregos, que ganham mais ou menos a mesma quantidade. Então, ele separa as classes sociais por quantidade de ganhos, né, por patamar de ganhos, e não por a pessoa ser patrão ou ser funcionário. Ele vai ali pela base dos salários, tá? Qual é o ganho de cada... De Marx, tá? Vamos fazer a comparativa, então, entre a análise entre Marx e Weber. Pode ler, continuar a leitura aí pra mim. Peça, não? Análise comparativa Marx e Weber. A classe social para Karl Marx está diretamente relacionada aos modos de produção de uma sociedade, sofrendo variações ao longo da história. Para Weber, a classe mantém relações com as funções que obtive, mas refere-se, sobretudo, a um agrupamento de um indivíduo em torno de elementos comuns. A mudança de classe para Marx atrela-se à posse dos meios de produção. Consequentemente, a mobilidade social é mais fácil. Para Weber, a mudança relaciona-se ao sentido da ação do indivíduo em determinado contexto. A maior probabilidade de mobilidade social acende e defende. O exercício do poder de uma classe para Marx se dá pela pose dos bens de produção, a qual gera condições de imposição dos sentidos particulares como gerais. Ideologia. Então, para Marx é o que eu possuo, para Weber é o que eu posso fazer para possuir. Essa é a diferença. Então, Marx, ele atrela-se é o que a pessoa tem. E Weber, ele fala o quê? Ele fala sobre o que a pessoa tem condição de possuir dependendo do trabalho dela, do empenho dela. Então, eu posso hoje ser pobre, mas eu posso me tornar rica. Isso depende de mim. Essa é a visão de Weber. E Marx diz que eu nasci rico, então eu tenho essa tendência de continuar rico. E quem nasce pobre tem a tendência a continuar pobre. Seria isso. Esses textos cis vocês vão ler. Vocês vão ler para responder, então, as questões 1, 2 e 3 para a próxima aula. E a gente fica até aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai corrigir isso aqui e continuar. Marquem aí, então, que na próxima aula tem correção de atividades, tá? Eu estou percebendo que vocês não estão fazendo as atividades de casa, porque quando chega na hora da correção vocês não respondem. Lembrar que isso aqui é igual a sala de aula, tá? Se tem tarefa para casa vocês precisam fazer as tarefas, certo? Eu não estou falando de uma forma geral, se as pessoas que fazem eu sei quem são, né? Mas, de uma forma geral, assim, a maioria não está fazendo. Acho que da sala de vocês tem umas duas ou três que me mandam fotos das atividades prontas. O restante eu nunca vi nem a pochila, tá? Então, vamos fazer as tarefas, viu? Nossa aula fica por aqui. E hoje, pode usar um pouquinho antes. Não, não precisa, a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Eu digo assim, que quando eu pergunto assim eu só escuto a Rebeca responder uma ou outra, entendeu? Aí é importante que vocês façam as tarefas. Que aqui a gente faça só a correção, tá bom? Não precisa fazer resumo, não precisa mandar foto. A gente só vai corrigir na próxima aula, tá? Tchau, tchau, então. Até a nossa próxima aula.